Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o auxílio emergencial, R$ 600. A Caixa disponibilizou hoje, dia 20, segunda-feira, o valor de R$ 600 para o restante da galera que não tinha recebido ainda. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí gente, dê uma paradinha no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como este e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. A Caixa atualiza a data para hoje, dia 20, o restante das pessoas que não tinham recebido os R$ 600. Vamos à nota então. Novo cronograma divulgado nesta sexta-feira, prevê que os pagamentos, quem não está no Cadastro Único, no CAD Único, ocorram até segunda-feira, dia 20, ou seja, hoje será feito o pagamento para esse pessoal que não tinha o cadastro no CAD Único. A Caixa atualizou o calendário de pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 a R$ 1.200 para trabalhadores autônomos e informais, microempreendedores individuais, MEIs que perderam renda na crise do coronavírus e que não estejam no Cadastro Único. Ou seja, essas pessoas que eu acabei de falar aqui agora recebem hoje, dia 20 de abril de 2020, o valor de R$ 600 a R$ 1.200. A primeira leva dos beneficiários que tinham o cadastro realizado pelo site da Caixa começaram a receber no dia 17. Houve pagamento no dia 17 na sexta-feira, houve pagamento no dia 18 no sábado, e agora, no dia 20, segunda-feira, as pessoas irão receber o restante daqueles que não tinham o Cadastro Único. Ok? Veja o que a Caixa disse sobre este assunto. Segundo a Caixa, a expectativa é que até segunda-feira, ou seja, hoje, dia 20, o auxílio chegue a R$ 9,1 milhões dos R$ 38 milhões que se inscreveram no programa. Serão liberados R$ 5,5 bilhões para este público até a data, ou seja, até hoje. Agora, veja as datas para quem não estava no Cadastro Único, aquelas pessoas que não fez o Cadastro Único. Veja as datas. O pagamento da primeira parcela de quem não estava no Cadastro Único será a seguinte. Dia 17 de abril, sexta-feira, a partir das 15 horas, ou seja, as pessoas receberam quem tinha conta na Caixa, na poupança da Caixa. No dia 18, o crédito foi para as pessoas que tinham conta em outros bancos. No dia 20, agora, de abril, segunda-feira, o crédito para R$ 4,2 milhões foi para as pessoas que tinham conta na poupança social digital da Caixa, aquela criada especialmente para este programa. Caixa tem. Aquelas pessoas que não têm conta em banco nenhum, os desbancarizados, eles terão que esperar até o dia 27 de abril para saber onde vai cair o dinheiro, que eles vão criar uma conta digital para essas pessoas poderem fazer o saque. Então, essas pessoas desbancarizados, que não têm conta em banco, que não forneceu nenhuma conta de banco, têm que esperar até o dia 27 para poder fazer, então, o saque que a Caixa vai disponibilizar um aplicativo para eles poderem sacar. Tá certo? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí